Olá pessoal, seja bem-vindo ao Teologar. Você já deve ter ouvido falar sobre o arrebatamento. Já deve ter ouvido também coisas interessantes, curiosas, especulações, lendas e mitos sobre esse tema. Mas o que a Bíblia fala sobre o arrebatamento? Hoje nós faremos uma breve exegésia sobre esse tema. Então vem comigo, chegou a hora de Teologar. Muito bem pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no Teologar. Se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva, deixe um like pra gente. Se você gosta aqui do nosso conteúdo, se você é abençoado e alimentado por aquilo que nós postamos aqui pra você. Hoje nós faremos uma breve exegésia sobre o arrebatamento. Ou seja, o que é que a Bíblia fala sobre arrebatamento? Exegésia é a reta interpretação das escrituras. É extrair do texto o seu real sentido. Então nós vamos usar agora pelo menos duas regras aqui de exegésia. Se formos fazer uma exegésia completa sobre arrebatamento, daria 15, 20 vídeos aqui no Teologar sobre esse tema. Então faremos uma breve exegésia usando apenas duas regras importantes de interpretação pra que não erremos naquilo que a Bíblia fala sobre esse tema tão importante. Então pra gente facilitar aqui o entendimento, como sempre, você já conhece. Vamos abrir aqui o software bíblico Logos. Vai aparecer na sua tela aí a tela do meu computador. Então tá aparecendo aqui um dos textos que fala sobre o arrebatamento. Eu já grifei pra você aqui em 1ª Testalonicenses capítulo 4, versículo 17. E diz assim o texto. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, Paulo tá falando aqui sobre a volta de Jesus, né? Nós seremos arrebatados juntamente com eles. Com eles quem? Os mortos em Cristo que ressuscitaram. Tá no contexto imediato aqui. É só você ler esse texto inteiro, né? Então os mortos em Cristo vão ressuscitar. E nós depois, os vivos, os que ficarmos até a volta do Senhor, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Nós vamos usar aqui duas regras importantes na hora de fazer uma interpretação. Primeiro, o estudo da palavra. A etimologia da palavra. O que quer dizer essa palavra? Nós estamos lendo aqui no português. Estamos usando a versão Nova Almeida atualizada, que eu selecionei aqui. Mas a Bíblia no grego, a Bíblia original foi escrita em grego, né? A Bíblia no Novo Testamento foi escrita em grego. Então o que essa palavra quer dizer? E a segunda regra que nós vamos usar aqui de interpretação é a regra de usar o contexto geral. Tem o contexto imediato, que é o contexto que está antes e depois do texto que foi lido. Mas nós usaremos o contexto geral, ou seja, o que a escritura como um todo fala sobre esse tema, sobre arrebatamento. Então para facilitar aqui, eu grifei de amarelo todo o versículo, mas grifei e seremos arrebatados aqui de verde, né? Para nós focalizarmos aqui nesse estudo. Então eu vou selecionar aqui a palavra arrebatados e vou apertar aqui estude, que vai aparecer para mim do outro lado, eu vou jogar para cá para você ver. Aparece aqui para mim o estudo da palavra, o estudo desta palavra. Que palavra é essa? É a palavra arpazo. Se você clicar aqui nesse alto-falante, não sei se você vai conseguir ouvir. Arpazo. Arpazo, né? Ele já me mostra como pronuncia essa palavra. O que significa a palavra arpazo? Significa arrebatar, agarrar. Em outras traduções você vai ver que é arrancar com força. Daqui a pouco a gente vai chegar nessa parte. Então começamos agora a estudar a palavra. Já que queremos fazer uma exegese sobre arrebatamento, vamos estudar o que é essa palavra. E aqui, por exemplo, na tradução NAA, nova ou meida atualizada, aparece 14 vezes essa palavra com as suas variantes. Então as traduções da palavra arpazo e variantes na NAA é apoderam, roubar-lhe, arrebatará, arrebatar, força, retirassem, arrebatou. Então você veja que a mesma palavra, ela é traduzida no português para nós com várias outras variantes. Então no original a palavra arpazo, o radical pelo menos é arpazo ou arpazo, e nós vemos aqui agora as traduções para o português. Então começamos a entender agora um pouquinho do sentido do que é arrebatamento, olhando para a etimologia, para o significado da palavra, que é arrebata, arrebatado, apoderam, roubar-lhe. Então nós percebemos que arrebatamento é arrebatar, é arrebatar, é força, é retirar, é roubar. É nesse sentido que significa a palavra arpazo, que é a palavra original. Olha que interessante, aqui aparece 14 vezes, está bem no cantinho aqui, 14 vezes na tradução NAA, Nova Almida atualizada. Clicando aqui, vai aparecer outros dados, eu vou trazer para cá novamente. Quando eu falo trazer para cá, é porque abre numa outra aba para mim, aí eu arrasto para cá para você visualizar no nosso layout aqui. Então aqui está aparecendo a contagem por livro, ou seja, a palavra arpazo aparece quantas vezes na versão Nova Almida atualizada? Aparece 14. Mas aparece aonde? Aparece 3 vezes em Mateus, aparece 4 vezes em João, aparece 2 vezes em Atos, aparece 2 vezes em 2 Coríntios, e aí vai aqui todas as 14 vezes que a palavra aparece na versão NAA, nós vemos aqui um gráfico que é uma contagem por livro. Assim eu começo a perceber, opa, peraí, no Novo Testamento, olha quantas vezes aparece essa palavra, o conceito de arrebatamento nesta palavra. Agora, vendo aqui, por exemplo, se você clicar aqui no meio, eu cliquei no meio aqui dessa bolinha, que está bem coloridinha, vai aparecer aqui os termos, ou os textos, perdão, ou alguns textos, que falam dessa palavra. E aqui a gente consegue ler de uma forma melhor, então estamos estudando aqui o contexto do estudo da palavra, não o contexto geral, ainda nem o contexto imediato, o estudo da palavra. Então vemos aqui, está grifado, aonde aparece a palavra arpazo. Vai ver que aparece diferente, por exemplo, aqui em Mateus 12, 29, aparece roubar-lhe, mas no texto original é arpazo, ou uma variante desse radical. Então, ou como pode alguém entrar na casa do valente e arrebatar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo? Então diz assim, alguém pode entrar na casa do valente e arpazo os bens, sem primeiro amarrá-lo? Então perceba que a gente começa a entender o que é arrebatamento, o que é arrebatar, segundo as escrituras. Veja, não é uma ideia, não é uma filosofia, não é um mito, não partiu da cabeça do Tarles, ou de nenhum outro teólogo. Nós estamos usando a própria escritura para dizer o que a escritura fala sobre arpazo. Então agora, utilizamos a etimologia da palavra, vamos utilizar agora o contexto geral, o que a Bíblia fala sobre arrebatamento. E aqui a gente vai usar a Bíblia para interpretar a Bíblia. Isso é muito importante, pessoal. Por quê? Porque muitas pessoas interpretam a Bíblia à luz de um profeta, interpretam a Bíblia à luz de um livro, interpretam a Bíblia segundo suas ideias, segundo suas ideologias. E você pode causar um problema sério de interpretação. Para fazer uma reta interpretação, uma exegese, você vai usar uma regra de hermenêutica. Qual que é essa regra de interpretação? É você usar a escritura para interpretar a escritura. Então, por exemplo, a Bíblia mostra que o arrebatamento significa arrebatar rapidamente. Por exemplo, se pegarmos aqui o texto de Atos 8, 39, você está vendo aqui na tela, diz o seguinte, quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe e o Eunuco não o viu mais. E este foi seguindo seu caminho cheio de alegria. Então, vemos aqui em Atos 8, 39, que o conceito de arrebatamento é arrebatar rapidamente. Quer dizer, ele foi num piscar de olhos. Exatamente como o Senhor fala na sua palavra. Inclusive, lá em 1 Coríntios capítulo 15, que fala sobre sermos transformados e recebermos um corpo glorificado, fala que vai ser num piscar de olhos, num abrir e fechar de olhos. Então, olha como a gente começa a entender o que é arrebatamento. Nós vemos lá em 1 Tessalonicenses 4, que o arrebatamento significa quando Jesus voltar, ele vai arrebatar os vivos. E como é que vai ser o arrebatamento? Bom, como foi com Filipe, com o Eunuco, Filipe foi arrebatado, não foi ao céu, mas foi arrebatado para outro lugar. E esse arrebatamento para outro lugar foi arrebatado de forma rápida. Então, vemos o arrebatamento de uma forma rápida. Não só isso, o arrebatamento, como eu já falei, é arrebatar para outro lugar, para um novo lugar. Então, se você pegar aqui, por exemplo, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 2, então vemos aqui, conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Completando, aqui em 2 Coríntios 12, 4, foi arrebatado ao paraíso. Quer dizer, arrebatar significa tirar de um lugar e colocar em outro. Olha que interessante, assim como foi com Filipe, assim como foi com Paulo, aqui em 2 Coríntios 12, versículo 2 e versículo 4, é sair de um lugar e ir para outro. Que corrobora também com o que Jesus falou lá em João 14, que ele preparou um lugar, ou seja, nós estaremos com o Senhor nesse lugar preparado para nós desde a fundação do mundo. Arrebatamento, então, segundo a Bíblia, é sair de um lugar e ir para outro. Nós sairemos daqui e iremos para um lugar onde Jesus preparou para nós. Arrebatamento também significa algo com força, é arrebatar com força, é retirar com força, é uma abdução, assim, né? Então, nós vemos aqui em João, capítulo 6, é só você procurar aqui, ó, João 6, versículo 15, olha o texto. Jesus ficou sabendo que estava para vir com a intenção de fazê-lo rei à força. Olha que interessante, essa palavra força é a palavra arrebatamento, é a palavra arpazo no grego. Então, quando Jesus ficou sabendo que estavam vindo com a intenção de fazê-lo rei à arpazo, a arrebatá-lo como rei, a levantá-lo como rei, a fazer isso à força, então ele se retirou outra vez sozinho para o monte. Então, você começa a perceber que arrebatamento é algo que é feito à força. Cristo nos tomará da terra e nos levará à força. Em certo sentido, vai ser de uma vez, ele vai nos tomar da terra e nos levar para morar com ele. É o conceito de arrebatamento, segundo a Bíblia, usando outro texto, João, capítulo 6, que usa a mesma palavra, usa a mesma palavra que é a palavra arpazo. Arrebatar também significa arrebatar do perigo. Como é que eu percebi? Ah, isso veio da sua cabeça, né, Tarles? Que você está dizendo que arrebatar é arrebatar do perigo. Não, não é. É só antes de usar a Bíblia. Se você pegar aqui, por exemplo, Atos 23, versículo 10, como a discussão ficava cada vez mais intensa, aqui é a questão de Paulo, né? O comandante, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a guarda para que o retirassem. Esse, retirassem, é a palavra arpazo. Para que o retirassem, para que o arrebatassem dali e o levassem para a fortaleza. Então, segundo a Bíblia, arrebatar é você retirar do perigo. É você arrebatar do perigo. Então, assim como Paulo foi retirado do perigo, nós não fomos destinados à ira, mas fomos destinados a morar com o Senhor e ter um encontro com o Senhor para sempre. O que corrobora com o texto que lemos, eu vou abrir aqui, que diz o seguinte, ou seja, nós não fomos destinados à ira, à ira eterna, mas à vida eterna. Então, você percebeu aqui, numa breve, né? Eu quis deixar aqui em poucos minutos aqui desse vídeo. Como é que faz uma exegese? Bom, para fazer uma exegese completa, eu teria que usar muitos textos, muitos outros recursos. Mas se você usar pelo menos dois, o conceito que você vai extrair das Escrituras é um conceito muito importante. Então, o que é arrebatamento? Arrebatamento é quando o Senhor Jesus voltar, os mortos em Cristo vão ressuscitar, mas os que estiverem vivos na ocasião do Senhor. Você vê que Paulo, inclusive, ele se coloca tão vigilante que ele se coloca como se ele tivesse vivo. Ele diz assim, nós, os vivos, os que ficarmos na vinda do Senhor, já que ninguém sabe o dia e nem a hora, Paulo estava preparado. Ele está dizendo o seguinte, ele está escrevendo como se ele estivesse vivo na ocasião da volta do Senhor. Nós, os vivos, os que ficarmos vivos na ocasião da volta do Senhor, nós seremos arrebatados. Tá, professor? O que é ser arrebatado? É ser retirado do perigo. Ser arrebatado. É você ser retirado de um lugar e ser colocado em outro. É você ser retirado à força, num rapto abduzido pelo próprio Deus. É você ser colocado num novo lugar que o Senhor preparou pra você. É isso que é o arrebatamento dos salvos. E da onde eu tirei esse conceito? De uma lenda? De uma profetisa? De uma ideia? Não. Eu extraí esse conceito da própria escritura. Tá certo? Usamos aqui duas regras. A etimologia da palavra, o estudo da palavra, e também o contexto geral. Eu espero que esse vídeo tenha edificado você, essa aula tenha abençoado a sua vida e feito você também se aproximar mais do Senhor. Um dia o Senhor vem nos buscar e nós moraremos com Ele. Tá certo? Se você gostou, deixa um like pra gente. Compartilhe com mais pessoas esse vídeo. Pega esse vídeo e manda pra todo mundo. Assim você ajuda o teu lugar e também semeia a palavra que edifica mais pessoas. Tá certo? Você é sempre muito bem-vindo aqui neste canal. Que Deus abençoe você e a sua casa. E se você quer estudar, teu lugar.